e aí 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 a lá lá Tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá. De vermelho, tá lá. Eu vi lá. Eu vi, eu vi. Ele apareceu lá, de vermelho. E aí, olha lá. O helicóptero tá subindo. Você que é muito bandido que tá aí dentro? Não, é um não, mas tá com o refém, hein? É. É, ué. Tô endurecendo, né, cara? É o refém. Aí, o cara falou que tinha um cara de moto lá pra trás, entendeu? No mínimo, ele ia fazer a parada aí, o cara ia passar e pegar ele. É. A viatrua já foi lá pra trás pra ver se encontra ele. O cara, eu passei coisa rápida. Perrou, né? Perrou. Aí, o cara tá correndo, tá conversando com a mulher. Tem dois, tem dois, olha lá. Tá vendo aí? Hein? Não vou atirar mais agora, vamos. E aí, Marco? Como que eu vou aí? Ficou o varelo aí, a turma não dá lá. Ei, vamos mandar sinalizar com o ônibus no passado. Ei, espere, espere aí. Vai no rumo, mano. Não, ele vai voltar. Ele não é besta. O carinha vazou, o menino. Não, o cara que trabalha lá, que avisou. Ele saiu do negócio, aí o Celso já fechou rapidão lá. Aí o bicho pegou. E aí, os caras fecharam, depois, as flores fecharam tudo. É prevenção ali. Deixa aí mesmo, deixa aí mesmo. Oh, eu deixo os caras agora. Ah, não, é que eu tô falando do embaixador. Ele tem um problema. Entendi. É prevenção ali. É prevenção ali. E aí...